Oi pessoal, tudo bom com vocês? Esse daqui é o meu filho Bruno, vergonhoso. E hoje aqui nós viemos desejar Feliz Dia das Mães para todas as mamães do canal. E eu tô muito feliz aqui com o meu filho, que ele é um presente de Deus pra mim e pro meu esposo, que ele é um menino abençoado, obediente, bonzinho. Mamãe te amo. Também te amo, Feliz Dia das Mães. Obrigada. Você é uma mulher muito batalhadora, muito linda, forte, e é sempre a minha inspiração. Te amo muito. Te amo. Te amo. Eu não sei mais nada depois disso. Um beijo. Fique com Deus. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.